Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tivo Altenberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui minhas mãos uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Vamos lá. Volta a ver, qual o tema da questão? Expansão marítima. Já vi o nome de Cristóvão Colombo aqui de cara. Então, expansão marítima. O livro do Sérgio Guzinski, Passagem do Século de 1480 a 1520. As Origens da Globalização. Editora, acompanha duas letras, livro publicado em 1999. Vamos lá. Sabe-se que Cristóvão Colombo não descobre a América, pois imagina estar chegando à Ásia, a ilha de Cipango, no Japão, perto da costa da China e da corte do Gran Cana. O que procurava? Olha o que ele procurava. As Ilhas Douradas, Tassis, Ofir, de onde saíam as fabulosas riquezas que o rei Salomão explorava. Aliás, o almirante era um homem obstinado. Convencido de ter chegado ao continente asiático, quando desembarcou em Cuba, ele obrigou seus partidários a partilharem sua ideia fixa. Volta a ver, que caramba é isso, velho? Bom, então, gente, para quem não se lembra, as famosas minas do rei Salomão, isso aqui é uma lenda, é um mito, isso aqui é uma lenda, de que um dia existiam na Ásia, aliás, Marco Polo, você já deve ter ouído falar do Marco Polo, um jovem italiano que viajou para a Ásia, para a Índia com seu pai, e ele também dizia que viu cidades maravilhosas, encantadas, cidades cuja riqueza era tamanha, que os telhados eram feitos com telhas de ouro, devido à tamanha riqueza, à grande quantidade do metal precioso por lá, cidades estas que nunca foram encontradas. Então, isso faz parte do quê? Do imaginário europeu. Ilhas de quê? Ilhas de Orvi, Tacis, então, isso aqui é o famoso o quê? Isso aqui é o famoso, gente, imaginário europeu. Do mesmo jeito também que os europeus tinham uma imaginação muito fértil a respeito dos monstros que seriam encontrados no meio do oceano, redemoinhos que arrastavam caravelas para o fundo do mar, que poderiam ser, inclusive, entradas para o inferno, para um outro mundo, um mundo paralelo. Isso faz parte da imaginação. Está certo? Então, as minas do rei Salomão, as riquezas do rei Salomão. Portanto, isso é lenda antiga. Antiga, que foi perpetuada por séculos e séculos, de geração e geração, no famoso boca a boca. Beleza? Citadas, às vezes, algumas obras da literatura europeia. Beleza? Então, considerando-se as informações desse texto, é correto afirmar que a obstinação de Colombo o levou a atingir as remotas regiões do Japão. Ele chegou na América. Cristóvão não descobre a América, pois imagina estar chegando. Ele imaginou estar chegando na Ásia. Na verdade, ele tinha chegado na América. Então, a obstinação de Colombo o levou a atingir as remotas ilhas, regiões do Japão e da China, onde estariam as riquezas que diziam se havia sido explorada pelo Salomão e pelo Grande Khan. O que seria esse Grande Khan? Seria um rei mongol, né? Muito bem. O tema tem aí que isso é verdade. Não, está errado. O texto diz o contrário. De que ele chegou à América achando que estava na Ásia. Não o contrário. Letra B. A busca das maravilhas relatadas em livros de viagens, como o Marco Polo, que eu falei há pouco. Votemegui, essa viagem de Marco Polo à Ásia teria ocorrido antes da expansão marítima. Desde os tempos medievais, se constitui um dos fatores que incentivaram as grandes navegações no início dos tempos modernos. Se você tiver essa a resposta, eu acredito que sim. Mas vou botar a interrogação aqui e vamos ver as outras. Letra D. O desembarque de Colombo em Cuba e na sua segunda viagem acabou por convencê-lo e a sua frota de que eles haviam chegado a uma terra ainda por descobrir, possivelmente, as Ilhas Douradas. De Votemegui, é verdade isso? Não, gente. Colombo fez quatro viagens à América e não se convenceu de que tratavam do Novo Mundo. Votemegui, e esse erro de Colombo? Vamos chamar assim. Esse erro de Colombo, de achar que estava na Ásia quando, na verdade, estava na América. Durou até quando? Bom, o erro de Colombo, ele durou até 1504, quando Américo Vespúrcio visitou a América. Votemegui, interessante, né? A América foi em homenagem a um Américo Vespúrcio. Quando o descobridor da América foi Colombo. A Américo Vespúrcio, ele esteve aqui a serviço da Espanha, ele que já tinha viajado com o Vasco da Gama para Calicute. Aí o Américo Vespúrcio disse, não senhor, essas terras que o Colombo encontrou trata-se de um novo mundo. Ah, e então? E então ele fez uma espécie de um relatório de viagem, né? Com esse nome, que virou livro depois, o novo mundo, e então passaram a chamar essas terras de América. Então, o erro de Colombo dura até o ano de 1504. Tá certo? Então, letra D. A descoberta da América foi feita por meio de Américo Vespúrcio. Não, quem descobriu a América foi Colombo. Américo Vespúrcio só constatou, esse cara daqui, ele constatou, né? Ele constatou que se tratava de um novo mundo. Se tratava, certo? De uma nova terra. De uma nova terra. Mas quem descobriu a América não foi Américo Vespúrcio. Foi o Cristóvão Colombo. Ainda tem imagem. Uma vez que Colombo, de acordo com os novos estudos, atingiu sua primeira viagem, o contente asiático. Que nada, gente. Ele chegou naquela ilha de Guanani, né? São Domingos. Entendeu? Então, a resposta realmente correta é a letra B. Quando fala da busca, né? Das maravilhas relatadas em livros de viagens. Compreenderam? Então, como o próprio texto diz. Então, isso era o imaginário europeu. O imaginário europeu. Ok? Beleza? Deu para entender? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.